O mês de agosto é conhecido por ser o mês de reprodução de animais peçonhentos, como escorpiões, cobras. Em caso de picadas, é preciso tomar providências, primeiros socorros. Quem tem mais informações é o João Paulo. João Paulo, como é que fica para a população, em caso de picada de cobras e escorpiões, os primeiros procedimentos que podem ser feitos? Em caso de picada de cobra, caso esse acidente venha a acontecer, o primeiro cuidado que deve ser feito é lavar o local, manter a vítima calma, evitar muita movimentação e conduzir essa vítima o mais rápido possível para o serviço de saúde mais próximo que a pessoa estiver. No nosso caso, conduzir essa pessoa para o pronto-socorro municipal, onde lá serão dadas as medidas iniciais para o tratamento mais rápido e ágil, para que os danos sejam mais leves possíveis. E outro fato importante também, a vítima deve conduzir consigo, se conseguir, o animal que o picou ou uma foto deste animal, para que nós consigamos, dessa maneira, distinguir qual foi o animal que provocou o acidente. João Paulo, a respeito da picada do escorpião, tem uma coisa importante que é a respeito da nossa vacinação diária, a vacinação do tétano. Isso, em relação ao escorpião, o importante é procurar também um serviço de saúde, que pode ser o pronto-socorro, como também o pronto-atendimento do município, para que seja avaliada a questão da vacinação antitetânica. Tendo em vista que o escorpião, que geralmente abrange o nosso território, é um escorpião um tanto inofensivo, não gera tantos problemas em relação ao seu veneno, mas se deve ter cuidado em relação ao tétano, que pode ser transmitido por esses animais. Então, deve-se sim procurar o serviço de saúde, avaliar a carteira de vacinação, para ver se as vacinações antitetânicas e outras também estão em dia. Obrigado. Obrigado.